Não tem pressa, já que acabou 0x0 mesmo. China impõe o seu binóculo aqui. Lá em São Paulo estão preparando os dois hinos, o do Flamengo e o do Palmeiras, para comemorar a conquista da segunda taça Maria Quitéria. Vai bater de pé direito o número 5 do Flamengo. Preocupação do Ságio, atento. Vamos ver. Opa, defendeu o Marcos, não preciso dizer para você. Agora é a vez do Marquinhos bater. E o Marcos que foi o grande astro e o grande responsável pela classificação do Palmeiras no jogo contra o Bahia, 2x2 no tempo normal. E o juiz não falou nada. E se perder o Palmeiras já é campeão. Maurinho. É campeão o Palmeiras do segundo torneio governador do Estado da Bahia, segunda taça Maria Quitéria. Ceará e Petri. Aqui ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari, já um pouco longe dessa festa, mas já comemorando muito. Chega de maneira muito pé quente, né, Filipão? Título é título. Torneio na Bahia é importante para nós, pelo aspecto de ser, nós sermos convidados, enfrentarmos o Flamengo numa final, quatro equipes grandes do futebol brasileiro. E porque é um torneio importante em termos de, a nível nacional, tá bom. Então a gente conseguiu ganhar, felizmente. Agora é, é, ficarmos satisfeitos com esse resultado. E já viajamos amanhã pensando.